O que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus E depois de algo que eu fui analisando Eu cheguei a conversar de uma vez a conversar Analisando suas qualidades Seu jeito que eu fiz e felicidade Eu descobri o que é desprezação de sensação Chega a vir a vencer no meu coração Eu não achei a vir comemorando Posso destacar o que tem seus irmãos Eu não achei a vir comemorando Quando eu não paro, percebeu a sensação Eu não achei a vir comemorando Padre e meu pão, você e meu irmão Eu não achei a vir comemorando Quando ele jogou O gigante e o chão Mas eu ficava em qualquer um Salva a vir ação Ali como ninguém Você não pega a aliança De voltar com ele pra Jerusalém É a presença É a presença de Deus 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 Eu não achei pra mim comemorar Pra se destacar entre os seus irmãos Eu não achei pra mim comemorar Quando foi honrar, recebeu o seu lar Eu não achei pra mim comemorar Pra verificar como o curso e o leão Eu não achei pra mim comemorar Quando foi honrar, recebeu o seu lar Pra se destacar entre os seus irmãos Eu não achei pra mim comemorar O céu da vidação, a criação de ninguém Quando fosse a água da granja, não percebo o seu lar A gente ia estar do seu lar A gente ia estar do seu lar Eu não achei pra mim comemorar Eu não achei pra mim comemorar É a presença, é a presença 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 É a presença, é a presença